3 e 20 Vamos ver Grande Prêmio Lineu de Paula Machado Prova de Grupo 3 Vai chegando o Valle Aneime Golpe baixo, larga no box de número 3 Vitori, ah, pensa Partida para o nono par Vitori que foi para a dianteira Já tirou 2 e 3 corpos, Valle Aneime Golpe baixo, Bum e Blonde Vão logo depois, a seguir, Thettinger Vão cruzar o disco na primeira volta Enquanto isso, lá pelo lado de fora Tenta melhorar o Cowboy Purse, último Fred Varanda Vão para a primeira parte da curva da direita Vitori, Kim, golpe baixo Valle Aneime, Bum e Blonde Depois Cowboy Purse tentando avançar Pelo lado de fora, Thettinger Último longe, Fred Varanda Cruzaram os 1.700 Vitori, Kim na ponta, trazendo Valle Aneime, brigando com golpe baixo Depois aberto, corre, Bum e Blonde Cabeça, Thettinger em quinto Cowboy Purse aberto em sexto Longe em último Fred Varanda Já vão cruzar os 1.600 Vão para os 1.500 metros Vitori, Kim, um corpo inteiro Um corpo e meio, dois Para golpe baixo em segundo Cowboy Purse lá de trás De sexto, pulou para terceiro Valle Aneime em quarto Bum e Blonde em quinto Thettinger em sexto Último Fred Varanda Vão cruzando os 1.300 metros Vitori, Kim, um corpo e meio, dois Para o segundo golpe baixo Lá por fora em terceiro Cowboy Purse Pescoço para Valle Aneime Depois Bob Blonde Thettinger, Fred Varanda Sem alterações Entram pela curva da esquerda Vitori, Kim, golpe baixo Os dois primeiros colocados Cowboy Purse lá aberto Vai no terceiro lugar Valle Aneime em quarto Em quinto Thettinger Bob Blonde em sexto Último Fred Varanda Vitori, Kim na ponta Um corpo inteiro Golpe baixo em segundo Cowboy Purse Terceiro Valle Aneime Bob Blonde brigando Juntamente com Thettinger Abordam a cabeceira Da reta de chegada Já nos setecentos Métro e Sinais Vitori, Kim Golpe baixo Cowboy Purse pelo lado de fora Entraram pela reta final E Vitori, Kim Aponderam o corpo inteiro Golpe baixo Cowboy Purse Brigando pelo segundo lugar Valle Aneime Entrou na ripa Vitori, Kim Vai embora Cowboy Purse Segundo Vitori, Kim na ponta Cowboy Purse Vai no segundo lugar Vão passando pelo cem Golpe baixo Tenta a segunda Vitori, Kim Cowboy Purse Copas Vitori, Kim Mais uma do Água Benta Cruzando a faixa final Segundo Cowboy Purse Terceiro golpe Em baixo Depois Bob Blonde Vitori Aliás Fred Varanda